Isso aí galera, estou fazendo uma pescaria aqui hoje de Tucunaré, no lago de Itaipu. Para quem não se inscreveu ainda no canal e assistir esse vídeo aí, gostar, se inscreve lá, dá um joinha, que o canal está só no começo, isso aqui vai ser o segundo vídeo do canal. Fico grato, hein? E vamos para a pescaria. Entrou o rapazinho. Pequeno, mas é valentão. Ux, machucou tudo, coitado. Calma aí cara. Isso aqui eu aprendi ao contrário, mas eu estou com a minha machinha, vou soltar logo, machucou um pouquinho. Já foi. Sai de pão, rapaz. Parece um pouquinho mais bonito que os outros, vamos dar uma olhada. Ah, é bonito, não é? Cadê os seus 40 já? Charutou aí. Atrás do bichão. Calma aí cara. Tá na mão rapaz. Rapaz. Quase que foi o melecate agora. Escapou. Escapou. Rapaz do céu. E é maior que o outro. Aí rapaz. Nossa senhora. É muita força rapaz. Sai do toco. Sai do toco. Sabia que você estava aí. Vai sair. Rapaz. O bicho é bruto, hein? Pegou por baixo. Pegou por baixo. Pegou por baixo. Pegou por baixo. Rapaz. Rapaz. Eu estou até com medo de pegar com esse alicate meia boca aqui. Acho que eu vou pegar aqui com a mão. Ainda tem muita força. solta a mão, hein? Tá na mão galera. Tamanho do tucuna. Olha lá galera. A boca encostada ó. 47 cm bichão. É bruto mesmo ou não é? Tá aí galera. Tucunão. 47 cm. Pescarinha de fim de tarde aí. Tá rendendo. Segundo grande que eu peguei. O outro era a fêmea desse aqui. Vou deixar ele dar uma reanimada. Bicho é bruto mesmo, hein? Na hora que ele quiser ir, ele pode ir. Vai simbora. Isso aí galera. . 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 Vamos soltar para a vida. Tomei um banho agora rapaz.